Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher, 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 não sei mais falar. Mulher, conversa de mulher no programinha de hoje. Benção muito mesmo ter você pertinho da gente nesse programa. E hoje a nossa pauta, ela é realmente uma provocação. Mais uma provocação para a reflexão. Eu tenho usado esse termo aqui porque a gente às vezes precisa ser provocada a refletir. Incentivado, estimulado a refletir. Sair para refletir. O termo provocar, para, eu estava estudando um dia desse, ele tem a ver com sair do lugar comum. Faz você reagir, né? A uma reação para a reflexão. Bom demais, né? Bom. No programinha de hoje, nessa conversa de mulher, pastora Gisela Xavier. Amém. Sempre bom estar aqui. Neide Pires com esse seu sobretudo fantástico. que Karen, querida, disse que nem Salomão, em toda a sua glória, tinha um sobretudo desse. Não é isso, Karen? Eu errei, né? O personagem, mas tudo bem. Você foi lá para o Samuel. Eu não conheço. Mas Samuel era mais simples. Samuel era mais simples. Mas, gente, a pauta hoje do Converso de Mulher é sobre a violência contra a mulher. Uau. Eu sei que essa pauta é uma pauta, realmente, que ela, às vezes, movimenta, mobiliza a gente, né, pastora Gisela? É, mexe com a gente. Irrita. É, muito bem. Irrita, né? Mas esse, hoje, nós queremos, é uma pauta que vai fazer cada mulher refletir, porque, às vezes, você está dentro de um movimento de violência à sua volta e você está acostumada com ela e acha que você merece aquilo. Justifica, inclusive. É, que justifica. Então, hoje é um dia para pensar, né, a mudar, mudar esse quadro. É um convite à reflexão, né, Linde? Exatamente, porque, às vezes, a pessoa está com a estima lá embaixo e já acha que é aquilo mesmo, aquilo que eu coloquei ali, estou sofrendo esse tipo de violência e, como ela falou, estou acostumada e continua naquele ciclo. Às vezes, sem tomar uma atitude, uma, né, ter força para sair dessa situação. Porque a violência, Karen, ela não apenas, ela é expressada através de um tapa, de um empurrão. Psicológica, muito, né? É ali, alguma palavra ali para te botar para baixo, alguma palavra para te... Até te irritar. É isso aí, te irritar. Provocar. Essa é a palavra. É isso aí. E, inclusive, a Bíblia, numa orientação aos pais, Paulo, lá em Efésios, fala isso para os pais. Ele orienta assim, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Olha como é que é, a palavra tem resposta para tudo, né? E nós podemos usar esse mesmo texto para ampliá-lo a que não provoquemos ninguém a ira. O Paulo, inclusive, ele aponta também uma coisa muito interessante nas cartas que ele escreve. Ele diz assim, olha, não se torne uma pedra de tropeço para ninguém. Verdade. Ou seja, não se coloque como alguém que vai causar mal-estar, irritação, ira. É muito importante tudo isso, né, gente? Eu tenho, assim, duas amigas, né, que sofreram abuso mesmo. Não só nas palavras, mas também no ato em si, né, com um soco na cara. E, assim, é muito triste. Como eu vivi de perto, assim, e são mulheres maravilhosas, assim. Eu não sei, eu queria entender também como é que elas se deixam até esse ponto também, sabe? Assim, mas é triste. Também tem isso também, né? Às vezes a pessoa se vicia, eu não sei, assim, você como psicóloga, você deve entender melhor por que que se deixa. Porque às vezes não é a primeira, nem a segunda. E o perigo, Karen, é ela acostumar com isso a tal ponto que quando vai ter os filhos, ela também vai com a mesma agressão em cima deles. Vai reproduzir aquilo que ela recebe. E não acha que é agressão, né, e pode ferir. O processo para a saída desse caminho agressivo é muito delicado. E não adianta colocar o dedo em riste e dizer, fulana, gosta de apanhar mesmo. Não adianta ficar com essa linguagem, esse discurso, que ele é mais aversivo e empurra a pessoa a algo que é mais delicado ainda. Porque a gente sabe que o caminho da violência, muitas vezes, ele pode envolver a pessoa sobre vários aspectos. Porque aquele que bate, ele também depois volta. Aquele que agride, batendo, violentando, ele também depois volta e faz inúmeras promessas. Isso, ele conhece o ponto fraco, é exatamente isso, Márcia. Os dois, nesse caso, nesses casos que aconteceram, exatamente isso. Faz inúmeras promessas e tenta fazer alguns movimentos paliativos para tentar sanar aquela dor, aquela angústia. Que aquela pessoa que é a sofredora, que é a vítima da violência, está ali no engodo daquela esperança de ser amada, de ser acolhida. Ser respeitada e acredita. Aí acredita. Acredita. É a fragilidade da própria pessoa nesse sentido. Aquela pessoa que eu já relatei para vocês e que tem ajudado, está nesse processo aí. De viver todas essas promessas e acreditar que vai ter diferente para a vida dela. Enquanto várias vezes, eu cheguei e falei para vocês, relatar para vocês, chegou na minha casa bastante machucada. Oh, meu Deus. Existe uma ordem... Um chute, pontapés, essas coisas todas. Existe uma ordem psíquica aí que se chama constatação. A pessoa, quando ela chega nesse ponto, né, pastora Gisela, de que ela constata uma realidade, para de viver naquele engodo, de que não, eu posso ir mais além, né, vai dar certo e tal. Porque tanto o agressor quanto quem é agredido, ambos precisam de ajuda. Verdade? Ah, sim. É verdade. Ambos precisam. A gente só acha que é quem está sendo agredido, né? E não. Sim. No programa de hoje, a gente quer conversar sobre essas reflexões com você, imaginando sempre que o que você está vivendo, se é esse contexto, ou se você percebe que alguém que você conhece vive esse contexto, a ideia é fazer você refletir para se fortalecer e realmente proporcionar aí uma ajuda adequada. Se não sabe fazer essa ajuda, dar essa ajuda, pelo menos indique, não é? As ajudas necessárias. Eu quero orar com você também. No texto da nossa oração, é uma carta que Paulo escreve, a segunda carta que Paulo escreve aos cristãos que estavam em Corinto. Essa carta, ela é muito, muito linda. Você pode investir tempo lendo esse texto e todos os textos da carta, das duas cartas, aos corintios. Eu estou terminando de estudar a carta aos gálatas e agora eu estou no caminho de ir para a carta, já estudei, mas é sempre novo o tempo todo. Já estou indo para Efésios e agora vou criar esse movimento de estudar carta por carta, mas ali mergulhar em detalhes mesmo. E a carta aos corintios, esse texto é um convite a que você se fortaleça na graça, no favor que você não merece de Deus. E a partir disso, você compreender que com essa graça que vem sobre você, essa graça do Pai que te fortalece, é pelos méritos dele que você pode viver o que você precisa viver. Que você vai caminhar e o teu caminho será um caminho de vitória. E Paulo fala que graças a Deus, graças a Ele, por essa graça que vem dEle, é que Ele nos conduz vitoriosamente. Aí você diz assim, mas Márcia, então quer dizer que a minha vida vai ser de sucesso em sucesso, nada vai dar errado, vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso. E eu tenho que dizer para o problema que Ele não existe. Não, minha querida, já disse para você que a sua fé não é burra. A sua fé, ela pensa, a sua fé vê, a sua fé em Jesus, não é na coisa. A sua fé em Jesus pensa, a sua fé em Jesus ouve corretamente, a sua fé em Jesus vê, a sua fé em Jesus reage. E a sua fé em Jesus é aquela que por causa dEle, ela te conduz vitoriosamente. E essa condução vitoriosa, ela pode ser em quaisquer circunstâncias. Hoje você pode estar vivendo um verdadeiro problemão na tua vida. Ah, eu não estou sendo conduzida vitoriosamente, não. Tá, tá, porque o Senhor é aquele que te fortalece nessa hora de tribulação, sim. Ah, mas eu estou sendo agredida e essa é uma condução vitoriosa na minha vida? O Senhor vai conduzir você dentro de qualquer situação difícil, vitoriosamente se você acreditar. Se você acreditar a confusão, a agressão, a angústia, a doença, não serão capazes de cegar a tua visão. Se você acreditar em Jesus, crer nele, que ele vai te conduzir pra sair dessa situação difícil, você é aquela que vai ver o que na confusão ninguém está vendo. Você é aquela que vai saber o que na angústia ninguém está sabendo. Você é aquela que vai perceber o que no meio de uma violência enorme ninguém está percebendo. Porque ele te conduz vitoriosamente. Agora, creia nessa escolha do Senhor Jesus para a tua vida. Senhor, eu sei que estou vivendo nessa hora difícil, eu sei que estou vivendo nessa situação que outra pessoa sem ti não seria capaz de ver. Mas eu sei que o Senhor vai me conduzir e eu vou saber o que fazer, eu vou saber o que falar, eu vou saber como ouvir, eu vou saber ver. Porque tu é aquele que me conduz em vitória. A vitória do perdão, ela é tua. A vitória da reconciliação, ela é sua. A vitória da libertação é a sua vitória. Ora com a gente, vai no vídeo. Graças te damos, Senhor, na tua graça nos apoiamos e sabemos que o Senhor nos conduz vitoriosamente em Cristo. Senhor, nós acreditamos que é o teu favor em nós, que exala todo o entendimento que precisamos, toda a cura que precisamos, todo o entendimento, a revelação que precisamos, Jesus. Essa situação seria realmente um caos, Senhor, se nós não te conhecêssemos, Pai. Essa situação seria realmente o fim da linha, se nós não te conhecêssemos, Jesus. Mas nós te conhecemos, Senhor. Nós te conhecemos, nós sabemos que tu és Deus. Senhor, nós sabemos que tu podes aquilo que ninguém pode. Então, nessa hora difícil, onde todos os diagnósticos apontam para o caos, para a morte, tu é aquele que conduz a tua filha vitoriosamente. Senhor, tu é aquele que agora, nessa hora de violência, nessa hora de perturbação, nessa hora de portas fechadas, nessa hora, Senhor, de desemprego, tu é aquele que conduz vitoriosamente o teu povo, Senhor, trazendo direção, trazendo conhecimento, trazendo oportunidade, trazendo, Pai, entendimento para um novo tempo. Eu creio, Jesus, que tudo isso iria ser destruidor, se não tivesse o Senhor aqui intervindo. Mas como tu estás, isso não será para a morte, será para a vida, será para o teu nome ser glorificado. Isso não será para o fim, mas será para um novo começo, porque o teu nome será glorificado. Tu és maravilhoso, Jesus, e vai conduzir o teu povo vitoriosamente. Eu te agradeço, Pai, porque sempre nos ouve. Amém. Amém. Podia ser o fim, se não houvesse Jesus. Podia ser para a morte, se não houvesse Jesus. Podia ser, sim, para a destruição, se não houvesse Jesus. Mas até a morte, para quem está em Cristo, é vida. Amém. É por isso que eu lembro você daquele texto que eu disse essa semana, do Salmo 23. Quando aquela moça que entende do hebraico, ela explicou para mim, Márcia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é no português. No original, é o Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Não é as coisas que vão faltar, não. O Senhor, Ele não vai faltar. Segura essa palavra. Ele vai te conduzir vitoriosamente, porque Ele é Deus. Voltamos já, depois do intervalo. Voltando no Espaço Feminino, Conversa de Mulher, na sexta-feira. Eu estou parecendo uma radialista, então... Ele não acaba nunca, né? A gente continua, mesmo no intervalo... Não, no intervalo, eu já disse para a língua de casa. Que é programa. Agora, gente, violência contra a mulher. A Karim estava fazendo uma reflexão aqui no intervalo bem legal, né? Sobre aquilo que nós estávamos orando. A violência, ela acontece, muitas vezes, e ela se torna, parece um labirinto na vida da pessoa, ela não consegue sair, né? Ela vai entrando, entrando, entrando e pensa que está saindo, quando se vê diante de algo que fecha de novo. Mas é interessante a gente, hoje, lembrar, né, Karim, que o Senhor, Ele é o nosso pastor e Ele não nos falta. Amém. Guarda isso da forma certa, Ele não vai me faltar. Não é o pão que não vai faltar, não é o emprego que não vai faltar, não é... É porque você está solteira hoje... Isso, o parceiro que não vai faltar. E você vai morrer solteira, ou então não vai ter fio. Ou vai ficar infeliz. É, porque ainda, né? Porque às vezes a gente não quer aceitar o ainda de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito, muitas vezes. Eu estava ouvindo uma pessoa contar para mim que a mãe decidiu, ficou viúva muito nova e decidiu ficar solteira porque, simplesmente, a história com o marido foi de muita violência. Não física, mas ele duvidava dela o tempo todo, né? Ela, por exemplo, ela ia no supermercado e tomava um banho, penteava o cabelo assim. Como você vai assim, toda linda, sair? Aí ela, como assim, toda agressão? Tem sempre algo por trás, né? Daquela atitude da mulher. Isso é uma forma de violência. É uma falta de confiança na pessoa que está com você, né? Até uma frase boba, olha o que o teu filho está fazendo, ó. Você que é responsável, entendeu? Olha o que deu, filho. Olha o que deu, filho. Isso é muito sério, né? É uma agressão que você, às vezes, está vivendo constantemente e você não percebe. E a gente não percebe porque, quanto mais você é agredida, mais você se sente impotente, mais a autoestima me abaixa, ela fica pequena e você vai achando, não, acho que é isso mesmo. E eu vou ficando aquela... Ainda mais quando tem promessas, como foi nesse caso que você contou, né? Que tem promessas que vão melhorar, que geralmente o agressor fala que vai melhorar. Olha os humanos, pastor. O que a gente tem visto é que quem tem esse movimento de agredir, ele não para. Então, não adianta. Se ele teve a primeira, não é trazer aqui um olhar, mas o olhar humano é esse, que ele não vai parar. Fez a primeira vez, ele vai bater a segunda, ele vai bater a terceira. É porque a emoção da raiva é uma emoção que ela precisa ser administrada. Porque se ela não é administrada, ela é que administra você. Se você não tem o controle sobre a raiva, a raiva é que tem o controle da pessoa. E esse é um movimento que, quando começado, é muito complicado e muito trabalhoso revisar, ressignificar. Ele faz até aquela chorumela, né? Porque é o cheiro do perdedor, achar que vai... Porque ele se sente péssimo. Que vai mudar, mas olha, procura uma ajuda, porque realmente... E muitas vezes acontece, eu já consegui saber de casa, assim, tão perto de mim, que a gente não consegue saber porque é por vergonha, a pessoa não chega, não se expõe, assim, ou não abre com alguém por vergonha, porque ela é vítima de agressão e não fala, tem muita vergonha de falar sobre isso, né? Tem vergonha, tem dependência. De mostrar sua fraqueza, né? Sua fraqueza, né? Exatamente. E por que não gosta, né? E buscar uma ajuda por alguém, de... Algumas situações são dependentes também financeiramente, né? Também financeiramente. Mas a gente tem que orientar muito. No caso dela, como ficou exposto, né? Ou machucada, não teve como. Muitas vezes as pessoas, elas se isolam, porque são machucadas e isso fica visível, né? Aí elas se afastam, elas se isolam, passam um bom tempo longe, né? E o agressor, ele geralmente, ele quer isolar a sua vítima. É verdade. Ele isola a sua vítima para tentar formar uma rede ali de controle, não é? Porque ela é sempre o alvo da raiva desse agressor. Agora, quem é agredido precisa realmente de ajuda, assim como o agressor também precisa de ajuda, ambos precisam de ajuda. Porque quem é agredido já vem com uma história de agressão desde ter infância. E essa agressão, no ponto de vista de quem é agredido, muitas vezes ela é entendida assim, não é por lógica não, tá gente? Mas é muitas vezes entendida dessa forma. Ela procura alguém que dê continuidade à violência dos pais. É um movimento doentio. É como se ela quisesse se punir, continuar se punindo. Por quê? Quando na infância, ouvia frases do tipo, você é um miserável, você é um imbecil. E esse tipo de coisa, a pessoa quando cresce, adulta, ela vai atrás de quem vai manter esse padrão sobre ela. É. Eu já até contei um caso aqui de uma pessoa que eu ajudei muito, que o marido batia nela e ela já estava vendo, a gente estava ajudando ela a sair dessa situação. Só que um dia, quando ele foi bater nela, o filho dela pequenininho falou, isso mesmo, o pai bate, bate, então ele já começou a ver que se ela fala em alguma coisa com o pai, tem que bater. Como é que esse menino ia crescer? Exatamente. Ah, foi por causa disso que, graças a Deus, a gente conseguiu convencê-la a sair dessa relação, porque realmente ele, era difícil essa palavra, mas ele parecia um ogro, né? Nossa. Entendeu? Então, aí ela tirou ele dessa situação e aí ele voltou a ser aquele menino amoroso, sabe? Ele estava batendo, né? E a vítima, ela diz isso claramente, ela tenta justificar a violência. Exatamente, justificar. No discurso da vítima, ela tenta justificar, ela diz assim, ah, porque eu falei demais, ah, porque eu acho que eu fiz isso errado. Eu me vesti assim. Exato, em algum momento no discurso da vítima, ela tenta justificar aquela violência e violência não tem justificativa. Quando a minha filha fazia o segundo grau, estava terminando o segundo grau, ela tinha uma amiga, nessa faixa de 15 anos, mais ou menos, e ela conversando com essa amiga, assim, pelas atitudes, pelo que ela viu, ela descobriu que o namoradinho dela, 17 anos, estava agredindo a garota, tá? As amigas da escola perceberam isso e foram conversar com ela. Ah, mas eu gosto tanto dele. Elas falaram, vê se é melhor para você, porque uma pessoa que conhece, com essa idade, já está, primeira coisa, tudo tinha que ser compartilhado, o celular não podia, ele tinha que tomar conta, ele controlava o celular, tudo da menina já era controlado, aos 15 anos de idade. E depois, vivendo um pouco mais com a menina, tentando ajudar a garota, ela descobriu depois que o pai desse menino, que batia na namorada, na amiga dela, já tinha, tinha esse mesmo comportamento em relação à madrasta dela, que a madrasta tinha chegado para casa e falou assim, saem fora quanto é tempo, porque eu não tive força, hoje em dia eu tenho filho, eu não consigo sair mais. Mas, é assim, e o filho dele tem o mesmo comportamento que ele, estava repetindo o comportamento. Repetem, repetem o comportamento. Repetem o comportamento. E foi uma dificuldade, essa menina depois conseguiu sair desse relacionamento, mas ela sofreu muito. E sofria violência física aos 15 anos. Meu Deus. Os pais devem... O estado que o agressor, ele, quando não está nesse movimento, né, de chegar e vir a violência, ele é muito amoroso. Ele vem... Mas esse aspecto amoroso, pastora... Aquela trama. Mas esse aspecto amoroso, ele surge como um... Tirar a menina do setor do convívio deles. É engano, né? Esse aspecto amoroso, ele surge como uma compensação. Uma compensação à violência emitida. Verdade. Para compensar, entende? Eu quero, eu violento você. Aí, em algum momento, eu percebo aquela violência e quero te compensar. Aí, eu compro um presente, eu tenho uma fala... Uma sedução, né? Exatamente, para te mobilizar a algum tipo de emoção, mas para te manter cativo àquele padrão de violência. Isso é interessante ser dito, que a violência, ela tem um padrão. Um padrão que tem um movimento e que se repete. É uma cultura, né? Vocês, não sei se chegaram a ver o documentário A Filha da Índia. Ela foi... Agora, fez quatro anos que ela foi estuprada na Índia e houve aquele movimento todo. Por causa do movimento, chegou até a prisão perpétua e a morte também, que não existia. Então, mudou a lei por causa desse movimento. E você ouvindo os advogados, a própria, o próprio agressor falando, né? Da vítima, porque ela era uma estudante, tinha acabado de se formar em medicina. Ela voltou para a casa dos pais, foi comemorar, foi ao cinema com um amigo à noite. Quando voltou, ela pegou esse ônibus, que estavam todos os agressores dentro do ônibus. E aí, começa, né? O primeiro, o agressor falando. Primeiro que não era a hora dela estar no meio da rua. As justificativas. Não, o advogado falando. Ela tinha que estar com o tio, com o pai, com alguém, com o avô. Não podia estar sozinha. E se fosse a minha filha, eu botava fogo, se eu descobrisse que a minha filha estava ou namorando, ou tendo, enfim, assim, alguma atitude que para ele seria errada, eu colocaria fogo, né? Mas, Karen, olha... O próprio advogado. Mas, Karen, esse discurso não está longe do Brasil, não. Está, meu Deus do céu. Agora, recentemente, vimos aquela situação com aquela moça. Sim, sim. Então, as pessoas estão dizendo o seguinte, não, ela era, ela estava acostumada, é aquele ambiente... Como se justificasse alguma coisa. Tentando justificar uma violência. Não, ela se vestia assim, aí, tentando botar fotos da menina para dizer que ela já se vestia assim, que era assim, que ela realmente, era a proposta dela, realmente... Porque, se fosse, justifica a agressão, o ato? E o que a gente não entende é por que que acha que, já que você procurou, se ela procurou, se ela botou roupa, se não sei o quê... Você tem direito de... Não é visto como agressão, é visto como ser comum. É muito triste. Ela quer, ela gosta. É por isso que nós estamos refletindo sobre o assunto. A violência não se justifica. Ah, eu dei um tapa no meu filho porque ele desobedeceu. Ah, mas é só um tapa, eu estou aqui inteiro até hoje, não sei o quê. A Bíblia fala, aí tem... O pessoal pega a Bíblia para fazer uma marmota, gente. Dá vara. Ah, a Bíblia fala que tem que pegar uma vara e bater na criança. Olha, a Bíblia orienta a uma ação que ela é de, ela pede um centramento da pessoa, um equilíbrio da pessoa. Agora você vê, a Bíblia vai sugerir Deus no céu, que é o próprio amor, ele não tem amor, ele é o próprio amor. Ele vai sugerir você, vai convidar você a cheio de raiva, totalmente desequilibrado, a pegar uma vara de uma árvore, pegar um galho de uma árvore e bater numa criança. Aí depois vai preso, aí fala assim, ah, as pessoas estão contando, eu estou seguindo a palavra. Ah, gente, você percebe como as pessoas justificam as suas maldades? Elas estão justificando as suas maldades e é preciso ter clareza, nitidez. Eu sei que eu não estou bem, eu sei que eu estou cansada, gastei toda a minha energia fora, não estou com, agora, condições de corrigir esse meu filho, de sentar com ele e fazer a correção correta com ele. Eu estou sobrecarregada, eu estou tenso, eu estou com fome, estou com dor de cabeça, então não vou fazer isso. Eu não vou entrar numa rota de corrigir ninguém, porque eu não estou capacitada, equilibrada para isso. Porque aí eu vou fazer o que é certo de forma errada. Deixa a raiva secar, deixa a raiva secar, né? Eu respiro o fundo, mas três vezes ela já até sabe. Ih, mamãe está nervosa. Eu falei, é, porque vontade, lógico que a gente sente, mas daí eu vou pegar e vou dar um tapa na minha filha, porque jamais, é minha autoridade até como mãe, né? De chegar para ela e ensinar de uma forma que ela me respeite, sem precisar bater. Eu chego de noite do trabalho e às vezes o Pepe faz xixi fora do tapete higiênico. E aí ele olha para mim e eu digo, fica na sua casa, que eu não quero estar por cima, Laura. Não estou podendo agora. Por quê? Porque a gente precisa ter essa consciência. Eu não estou bem para fazer, eu não estou bem para falar com você. Eu preciso me recolher para poder administrar essa emoção da raiva, administrar qualquer desequilíbrio emocional. Isso é uma verdade, que muitas vezes eu venho com essa raiva, às vezes, né, com essas atitudes de fora. Exatamente. Então, eu sinto engraçada, a gente precisa disso, né, ter esses insights e pedir sabedoria. Por isso que eu sempre peço muita sabedoria e saber que não sou eu. Aquilo ali vem de outras coisas, como a Márcia mesmo estava dizendo ali, como eu não posso colocar isso para minha filha. Ela não tem culpa, eu que tenho que, entendeu, eu que tenho que resolver o meu problema. E muitas vezes, na violência contra a mulher, esse casal, eles precisam realmente de ajuda. O agressor e quem é agredido, precisam realmente de ajuda. Por quê? Porque essa agressão, ela não tende a diminuir. Pastora Gisela, tende? Não. Eu acho que é aumentar. Nem de contrário, não. Não, não tem. Às vezes, começa com uma palavra, daqui a pouco um torrão, um aperto no braço, e fala, os casos que eu tenho visto, eu tenho que aumentar. É. E tem gente que gosta de provocar, né, incitar, né, alimenta, né, o outro, né. Porque aí já começa uma relação doentia. Doentia. Ou ele fica podependente, já espera aquela reação, e se ele não tem aquela relação naquela hora que ela fez aquilo, aí ela vai provocando mais... E se vicia, né. Aí o casal vai ficando doente, por isso que tem que procurar ajuda logo no início. Porque ela vai ficando doente também. Aquela que recebe agressão, né, é muito sério. O que eu tenho visto, assim, como jornalista, eu tenho ficado espantada, gente, com o número de mortes de mulheres. Principalmente no Brasil, né. Eu estava falando de vocês num estudo que eu estava vendo, é da faculdade latino-americana, que saiu agora recentemente, é Mapa da Violência 2015. No Brasil passou a ser o quinto lugar no mundo que mais mata mulheres. Que no Brasil, segundo esse estudo, 13 mulheres são mortas por dia. É como uma coisa que começa de forma, assim, gradativa, chega ao ponto de matar um ao outro. Matar, né, às vezes a mulher é morta, às vezes até a mulher é o contrário, mas chega a violência ao extremo. Porque não se conseguiu algum tipo, né, de ajuda, de buscar ajuda, de... E eu ouvia muito, assim, ah, são mais mulheres que têm uma... Economicamente falando, né, não tem condição nenhuma, depende do marido. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque essas duas, inclusive, são mulheres independentes, não preciso de um centavo sequer deles. Então, assim, é realmente... É porque muitas vezes é como você falou, a vergonha... A vergonha. De se colocar nessa hora e de dizer... E até pedir ajuda, né. Exato. Tipo, eu não estou bem. É, eu não... Eu preciso. Não tem condição. Não tem condição. Verdade. Eu sou carente. Eu sou muito carente. Eu preciso, assim, eu preciso dele, do amor. É isso aí. Eu tenho que ser forte. Quando você amou, quando a pastora falou do versículo que conduz vitoriosamente, quando você já entrou nesse ritmo, já conhece o Senhor, é difícil alguém ficar... É isso, eu pensei a mesma coisa quando ela... É difícil, porque ela começa a se sentir amada, como você falou, ela é do Senhor, ela pertence ao Senhor, ela começa a se levantar. Isso. Então, quando você está nessa situação em que você está sendo aí vitimizada por essa agressão, por toda essa violência, o Senhor é aquele que pode te conduzir vitoriosamente a uma direção. Por quê? Porque quem está nesse movimento da violência é alguém extremamente ferido, marcado, emocionalmente fragilizado, fragmentado. E acha que aquele outro que está ali agredindo, que está ali em algum momento vai olhá-la e vai suprir toda uma carência. E isso não vai acontecer. Não, jamais. Jamais. É preciso que entendamos, porque a nossa fé não é burra, a nossa fé em Jesus, ela vê, ela vê a verdade. A nossa fé em Jesus ouve corretamente aqueles pedidos de remorso, não é de perdão, porque tem que haver uma diferença aí entre realmente o perdão que vem de uma metanoia, de uma mudança mudança de mentalidade e o perdão vindo do remorso, que é aquele sentimento de culpa. Então, se está vindo do remorso, vai voltar a repetir o padrão da violência. Verdade. E às vezes, se a gente não está se dando conta, é que a nossa fé está ouvindo que não tem metanoia. mas está ali, pastora, insistindo. E mesmo aquela... Isso para quem já não está bastante comprometido emocionalmente, né? Porque ele aceita esse perdão do Senhor, mas se ele não tiver também uma ajuda profissional para que faça ele... facilitar ele a entender isso, porque o amor está chegando, o amor está chegando, mas ele não se sente um objeto desse amor, entendeu? Então, precisa procurar ajuda, eu tenho visto que nesses casos aí tem que entrar também uma outra área para ajudar, por isso que o psicólogo cristão é muito importante, né? Então, quer dizer, porque ele entra e traz essa pessoa, esse amor, porque essa pessoa, ela está completamente... Nossa, eu me dou uma pena, assim, ela se culpa, ela se culpa demais, ela... Como eu pude chegar, meu pai era tão bacana, como é que eu cheguei a esse ponto, a esse... Ela se pune o tempo todo, então assim, a gente... Por que que ela continuou na situação? É, como? Ela sente raiva dela, então assim... Ou seja, ela mesma se auto-sabota quando ela tem raiva dela mesma. Nossa, e a gente, né, está ali todo amor, né, com ela o tempo todo. Agora, graças a Deus, a gente conseguiu que ela colocasse-se na justiça, né? Então, ele não pode é aquela... Ah, ligar perto, pode fazer um dos meios. É, para até ver, porque tem um filho envolvido, né? Mas que sério, que ponto chegou? Mas a gente pesquisar um pouquinho, tem alguma coisa que facilitava esse homem chegar perto dela, né? Ela pode até os pontos revelar a ela. Com certeza, dos irmãos, com certeza. Ele tinha uma casa em Angra, ele começou todo final de semana, então não dava tempo dela chegar para ir para a igreja. No dia dos grupos, estava sempre... Era alguma desculpa, ou ele ia lá, aparecia e tal, ela não estava com a gente. Então, assim, deixou ela vulnerável, com certeza. Porque a pessoa que tem a base no Senhor, estou falando agora especificamente, sabe? Da gente que conhece a palavra, que sabe que o Senhor é Ele, né? Eu sou. Ficar sozinha é muito difícil, né? Você nessa caminhada se afastar... E é por isso que Ele conduz vitoriosamente a cada um de nós. E o nosso convite aqui é que você realmente reconheça que precisa de ajuda específica nessa área, se você está vivendo ou sabe de alguém que precisa de ajuda nessa área. Não deixa para depois. Não vai se resolver com o tempo. Às vezes as pessoas dizem assim, não, o tempo resolve tudo. Não é assim. Não, não é. Nós podemos, você sabe aqui, está rodando os nossos contatos e existe alguma possibilidade aqui também de apoio e ajuda para você. Se você quiser, entre em contato. Nós temos sempre orado pelas pessoas, né? Verdade. E sabemos que o sigilo é algo fundamental e nós temos isso em mente também. Agora, compartilhando com você, eu quero convidar você a ver algo agora que marcou a vida da gente e que queremos compartilhar. Dá uma olhada. Hoje eu quero compartilhar algo justamente dentro do nosso tema. Quando eu soube do tema, eu lembrei de algumas situações que eu vivi e que pude ajudar e que eu vi solução. Então, hoje a nossa reflexão é no sentido de você estar de olhos abertos, esse olhar que nós já falamos hoje, de parar com uma violência. Então, uma menina me procurou dizendo que ia sair de casa porque ela estava sendo abusada sexualmente há muitos anos pelo pai e era uma pessoa conhecida e nós ficamos, eu e ela, como ela ia sair de casa. Mas ela falou, o fato de eu ter vindo aqui foi através de entender que eu sou do Senhor. E ela começou a falar da experiência dela com Deus e eu falei, eu não posso perpetuar isso, eu não posso continuar isso. E aí eu falei para ela que como a mãe sabia que ela estava comigo, que eu ia chamar a mãe no atendimento. E eu sei já pela própria profissão que geralmente uma filha que já está passando por isso ou já passou, é porque a mãe também já passou por alguma situação de abuso sexual também. E essa mãe, e eu perguntei para essa filha se ela sabia, se a mãe tinha contado alguma coisa, essa mãe falou que não. Mas eu comecei a conversar e na hora ela dizia que não, que não, que não para mim também. Eu falei, olha, é importante que você não esqueça, porque tem segredos familiares que a gente vai botando debaixo do tapete, mas só que eles cheiram mal. Não é o fato de você esconder como uma poeirinha que você esconde. Segredos familiares precisam ser falados para você quebrar a maldição, quebrar aquele círculo vicioso, né? Você tem que quebrar esse movimento de violência dentro de casa. E aí quando eu falei assim, olha, eu tenho certeza que você tem uma história para contar, e se você não liberar isso agora, a sua filha vai perpetuar. Tem uma outra filha que está dentro de casa, e ela até acreditava que a filha estivesse sofrendo sobre isso, porque a filha me segredou na hora que realmente ela sabia que talvez a mãe soubesse, talvez. E depois a mãe começou a chorar. E a mãe chorou, 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 chorou. E ela falou, eu tenho uma coisa para contar, mas eu não queria contar. Eu falei, mas você precisa contar. Eu só sei que para encurtar, depois que ela conseguiu falar, ela falou sem vergonha, porque ela tinha vergonha dela, se sentia suja. Porque quando a mãe não fala, ou o pai, ou seja, quem for, não fala na família, o que acontece? Você parece que dá um torpor e você percebe que seu filho está indo para aquele caminho, mas você não consegue ver. Então, naquela hora, ela trouxe uma chamada para a filha dela, ela trouxe uma libertação, um caminho para se seguir. E naquela hora ali, ela tomou uma decisão, mais tarde, ela se afastou realmente, se separou desse homem, porque ela viu que a outra filha também estava no mesmo caminho, e aí houve uma libertação. Então, aprenda a ter um outro olhar. Eu preciso falar, porque eu sou do Senhor, então a verdade, o Senhor, ele traz luz às trevas. Então, não tenha medo de enfrentar qualquer problema, porque o Senhor é com você, Ele vai te conduzir, como você está escutando aqui no programa hoje, vitoriosamente, e abra a sua boca. Não permita que essa violência seja perpetuada na sua família. Procure alguém de confiança e abra seu coração para que você realmente seja curada das suas feridas. E aí você vai, aquilo que você não vence, sua família não vai vencer. Então, eu te convido a vencer junto com o Senhor, porque haverá forças para vencermos. Então, agora, aguarde um pouquinho que a gente volta já já. Voltando com o Conversa de Mulher dessa sexta-feira, hoje nós estamos tratando de um assunto bem delicado nesse Conversa de Mulher, que é a violência contra a mulher. Agora, existe uma atitude aqui nossa que eu gostaria de dizer para você, com muita responsabilidade, existem autoridades que precisam saber e conhecer para que elas possam impedir o agressor. E você, se está sendo vítima de violência, você precisa fazer esse acesso às autoridades específicas para que esse acesso possa realmente interceptar essa violência. Isso é muito importante, muito importante. E eu não posso deixar, não é, meninas, de dizer isso, porque é a responsabilidade nossa, né, Neide? De poder orientar essas pessoas, porque ela está ali dizendo, não, eu vou deixar, não vou fazer, eu apanho, eu sou agredida, eu não vou fazer porque a pessoa vai ser exposta, a pessoa vai a público, a pessoa vai... Enquanto isso, a gente está dando aí, endossando o agressor a realmente continuar a sua violência, até que entre, de repente, em vias de fato e acabe... Eu ouvi isso de uma mulher, após fazer um programa, Cabeça para Cima sobre violência doméstica, uma pessoa nos procurou falando isso, que ela vivia isso, o marido dela era líder na igreja e vivia isso dentro de casa. Uma coisa muito séria, porque a gente está assim, não está fora da gente, dentro das nossas igrejas isso, né? E que sabia de outros casos dentro da igreja, mas que elas não podiam falar, para não prejudicar porque eles eram líderes. Esse não podia falar não existe. Doença dá em todo mundo. É, não existe. Estou mais preocupado com o cargo, com os contínuos. Pode ser líder, pode ser o que for, preocupado com o cargo, com A, com B, com C, não tem que ficar preocupado com o cargo. É preciso entender uma coisa, não é esse cargo que vai levar para o céu. Exatamente. Com certeza. O cargo não vai levar para o céu. Existem coisas que precisam ser colocadas na mão de quem pode resolver, porque a vítima, ela muitas vezes não pode, não tem, não pode fazer nada contra o agressor. E precisa de alguém com autoridade, poder para intervir contra esse agressor, porque senão a coisa pode se levar às vias de fato, né, pastor Dara? E dependendo da agressão, nessa hora que eu me calo, outras pessoas estão sofrendo. Exatamente. Entendeu? E você não está sabendo. Então, seja lá o cargo que for, abra a sua boca. Entendeu? Fale porque você está ajudando outras pessoas que estão sendo agredidas pelo seu próprio agressor. Inclusive a pessoa também, né, porque vai ao tratamento, vai ao psiquiatra ou sei lá, se for preso também de alguma forma para, vai vir à tona, né? Sabe o que eu queria pensar com vocês? Uma coisa agora muito legal, assim, Karine, Neide, pastora Gisela, você de casa. É, como é que nós estamos lidando com a raiva e com a raiva que produz essa violência de agredirmos verbalmente, de agredirmos emocionalmente, de agredirmos fisicamente o outro? Estamos justificando isso? Eu queria bater nessa tecla ainda, porque muitas vezes a gente diz assim, eu bati no meu filho porque ele mereceu, ele tinha uma nota baixa, ele desobedeceu, eu estou justificando uma atitude de agressão e se isso está acontecendo é preciso revisar isso. Eu chamo, assim, ao convite de todas nós, eu estou aqui, dou um tapa em um, dou um empurrão no outro, falo e agrido verbalmente, chamo o marido disso, daquilo, daquilo outro e, peraí, isso é violência. Isso é violência. Isso é violência. Uma vez eu vi um jovem casal e ela disse para o garoto que namorava ela, disse assim, ah, você é um palhaço, você, desculpa a expressão, mas foi a que ela usou, ah, você é um palhaço, você é um BBBB, você é um... Aí ele ficou passivo diante daquilo. E eu fiquei pensando, gente, aí começa tudo. Sim, claro. Mas... E às vezes a gente está numa postura que nem se dá conta, devido a violência ser algo assim que acaba se tornando... Banalizada. Banal, comum. E como nós estamos, sabe? Será que nós estamos abandonando aquelas leis internas? Não é a lei, lei da velha aliança não que eu estou colocando, tá? As leis internas são aquelas leis assim que regulam você. Você sabe por que existe tanta lei externa ao redor da gente? Porque falta lei interna, aquela lei assim, não, não vou agredir, porque isso não é bom. Não, não vou xingar, gente, não posso fazer isso. Gente, eu não vou aqui empurrar, não, não vou aqui fazer esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não se faz. Quer dizer, por que que tem avisos ao redor? Por que que tem punições ao redor? O BRT aqui no Rio de Janeiro tem uma placa enorme com um não retorne cruzado, dizendo não faça isso em cima escrito, não insista. Por que essa ênfase em tantas leis externas? Não estacione, não faça isso, deixa essa vaga para o idoso. E agora, além de deixar a vaga, a prefeitura vai lá e tira o teu carro, porque você colocou no lugar errado. Quer dizer, tantas leis externas, por quê? Porque falta essa lei interna. Essa lei que regula você, que diz assim, cara, não vou, não vou, não vou dar um soco nessa criança. O problema é que as pessoas hoje em dia vivem uma correria, um estresse tão grande, e acham que isso justifica, eu chego em casa estressado. Vou chutar o cachorro, vou brigar com o meu filho? Então, assim, aquela coisa de, né, progressivo. E, assim, nesse caso do casal, é relação a dois. Então, quando eu chamo outro de palhaço, eu também sou, porque eu tenho 50% de responsabilidade nisso. Lógico, é lógico. Então, assim. É muito fácil jogar para o outro e joga raiva, joga sua ira. Quando é ira, desconta tudo, entendeu? É dela mesmo que tá. Brigou com o chefe, já deu trabalho, já está chegando a descontar. A gente fica assim, ela tava falando aqui, eu tava... Por isso que vamos, então, recorrer à palavra. Aqui, toda palavra colocada aqui com ênfase, com empenho, mobilizadas do jeito que estamos, não tem ódio, não. É porque nós queremos verdadeiramente lançar um convite para refletir. É. Para refletir. Administrar sua raiva. Tem a palavra agora sendo colocada para você. Vamos ver, então, o primeiro versículo. Isso, eu tô trazendo um alívio para aquele que tá se sentindo ferido, abatida, né? Porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Então, mesmo que você se sinta seca numa situação de agressão muito forte, sabe que o Senhor pode fazer se ressuscitar, né? E trazer águas. Amém. Neide Pires, vamos lá? Vamos lá. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a destra da minha justiça. Amém. Maravilha. Você não tá sozinha. Tem um pai que tá cuidando de você. Exatamente. Karen. Eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam todos os dias. Salmo 3. Ele é lindo. É lindo demais. E agora com a internet, né? No WhatsApp, você recebe cada coisa? Né? Cada coisa. Agora, dando dica pras mulheres, porque os agressores, assim, na rua, gostam das mulheres que têm cabelo comprido. É, é. Eles escolhem as vítimas de cabelo. Então, toda hora você recebe algo assim... Tem que andar de guarda-chuva ou não, sei lá. Eu não sei, é tanta coisa. Mas, então, assim, é por isso que esse versículo é o acordo, deito, bem, porque o Senhor está comigo, milhares, porque... É, mas existe uma... Olha. Existe sempre uma potencialização da fala, né? Não, porque isso é comum. Porque se você se envolver nisso, você pira, né? E a gente tem que estar realmente guardado no altíssimo. Amém. Vamos pro intervalo e voltamos já, já. Gente, no Espaço Feminino de hoje, no Conversa de Mulher, a nossa proposta é uma reflexão. Que a violência seja identificada, porque ela pode ser sutil, ela pode não estar só expressa através de um tapa, ela pode estar verbalizada, ela pode estar através de atitudes, e ela precisa ser identificada. E violência não se justifica. Ah, porque você me irritou. Não, porque ela falou demais. Não, porque ele, né, é um pudim de cachaça. Parece até clichê essa frase, mas violência gera violência, né? É uma verdade. Pois é. Então, assim, o que é que eu estou criando quando estou agredindo uma criança? Eu estou criando um adulto. Um monstro. Agressor. Acho que não é verdade, né? Porque você pode ser violenta comigo e eu posso decidir não ser, né? Ah, sim. É gentileza gera gentileza. É isso. Então, se eu vou ser gentil quando você for gentil comigo e quando não for, é um perigo, Mas quando eu imprimo uma violência sobre uma criança, eu estou ali semeando violência. É verdade. Naquele coraçãozinho. Ela vai aprender aqui. Vai aprender. Normalmente. Vai aprender. Normalmente. Vai aprender. Vai aprender. E assim, ah, eu mereci. A ter atitudes assim. É, eu não presto realmente, esse tipo de postura e de posição realmente é equivocada, porque violência não se justifica. A professora, na escola dominical, o menino jogou uma lata de Coca-Cola, eu contei para ela, na babá que estava junto. E aí, mas pô, aí a babá, para com isso. Eu falei, ué, minha mãe faz com você? Ela ficou roxa, a professora também, depois veio me procurar para conversar comigo. A mãe dele faz com a babá? Com a babá. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E às vezes uma pessoa que até você acha que pode fazer o que for, está te ajudando, quem é você. Então tem muito pano para a mão. Tem que conversar, tem que dizer. E olha, procure ajuda legal das autoridades se a violência é a esses termos, né? Verdade. Isso é muito importante. Já acabou? Já! Obrigada, meninas, por vocês estarem aqui. Você de casa, um final de semana abençoadíssimo, cheio da proteção do pai, sendo conduzida vitoriosamente. E não esquece de ir para a igreja. Beijo! E não esquece de ir para a igreja. E aí E aí E aí E aí E aí